Um posicionamento sobre o que eles não falam hoje, tem a ver que não nos deixaram falar. Hoje é um conjunto desastroso. Já teve um pênalti dado ao Santos com a presença do VAR quando a Edna não marcou o pênalti. Depois teve a expulsão contra o Bragantino e o Arboleda, nitidamente que não era lance para expulsão. E hoje foi um absurdo. A Federação Paulista que nós apoiamos, a Federação Paulista que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Calérem. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel a pitar jogo no Paulistão. Ou a Federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Moro B. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo do Luciano e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Calérem foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Calérem e o Calérem estava quieto. Todos protestando e chamando ele que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante jogos, 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído aí do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar. O auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Murumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo? Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. Futebol paulista hoje está de luto.